E aí, já estamos na água e já estamos bolhando as varinhas, 5 e meia da manhã, é mundo velho sem porteira. E aí Muita rede, a rede acaba a pescaria. É rede para tudo que é lado, não tem como evitar isso. Não espalha, não espalha. Agora vamos pegar. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sério, tava pegando só na recolhidinha O danado do Braqueara? Hã? Chumou doido, né? Chumou doido, né? Vem aqui, quase no drop, já Falei pra ti, cara? Não chegue Não chegue? Vem ver que loucura, né? Não, tá dando uma corricadinha lá, saí da uma corricada Com o prugue e com o shed, grudou no shed Fui tirar, tava tirando, era o... Pode ser que agora o peixe come, né, Rubens? Pode Se bem que tá batendo, né? Só que... Não tá batendo com aquela força toda, né? Eu acho que é pra sim, pessoal Eduardo aí, ó, perdido, ó Tá dando uma carona pro bicho, velho, aí, ó Vamos aí, Eduardo A âncora segurou, será? Segurou Porque ela tá... O limite disso Coisa Tão vindo pra cá Tão vindo pra cá Olha lá Tão ali, ó Tá dando para quê Tão vindo pra cá Tão vindo pra cá Tão vindo pra cá Quase Tou vindo pra cá Vindo pra cá Tão vindo pra cá Assim, email Olha o tamanho desse bicho Olha aí, cara Só servido, cara Mais um, mais um Tá tudo louco ali Vindo para a ancha ali, ó Eles estão indo, eles estão indo, eles estão indo, eles vão lá para o mar azul Eles estão indo pescar dourado O cara acelera esse pedaço e para ali, né? Não dá para entender, né? Só para zoar mesmo, né? Não acredito que vai voltar Olha aí, pessoal Olha que maravilha Olha o tamanho desse robalo Que maravilha E logo em seguida já entrou outro Olha só Meu Passou um cardume Conseguimos acertar um cardume nesse momento Mais um, mais um Em um minuto Um atrás do outro Só nesse camarãozinho aqui, ó Não, mas o problema não é o camarão O problema é que você está jogando E ali, ó Agora eu joguei errado Cardume Cardume É aqui, ó É aqui, ó É aqui, ó Estou jogando aqui, ó Estou jogando errado também Estou jogando aqui, ó Vou até recolher, cara Vou olhar Olha, olha Aqui, ó É aqui, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó É ali, ó Arreta 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 aqui, ó Lá nos coqueiros Briga Briga, cara Não, é um enroço, né Ah, meu Deus do céu Você, você é uma piada Tira, tira Vou, tira Vou, tira Vou, tira Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Não tem como jogar pra cima Não faz isso comigo, cara Meu Deus do céu, cara Ei, Sabina Não Isso está artificial Olha aí, ó Olha aí, ó Olha Mais um Olha só, gigante Só gigante Só gigante Olha o tamanho Olha o naife dos peixes Só gigante Só gigante Olha só Encontramos um cardume Um cardume, cara Olha só, cara Tá arrancando Tá arrancando isso aqui, ó Olha o cara Que puxada, velho Um cardume Olha aí, você me quebra Jogou em cima do meu pesqueiro Tem que ser 7 gramas Tem que ser 7 gramas Bateu, mas não ficou Bateu, mas não ficou Mais um, mais um, mais um, mais um Ah, perdi, cara Esse eu peguei sabe como? Vindo a Rostandinho Cara, eu peguei até o meu pesqueiro Alguma desativida Olha aí, ó Olha aí, ó que é melhor de mim, pô se ficou lá fora cara você ajuda o Paçaguá? sim né? é bom né Rubens? não, não é bom sim Rubens não, não é bom ai Rubens puxa, puxa, eu peguei o Paçaguá porque você não esperou cara? perde, o robalo perde muito cara tá bom, tá bom o robalo arrebenta o beicinho dele e sei que o beicinho dele parece um negócio de pierce né? de tanto de tanta pierçada que tem né? isso ai pessoal, o carduminho aqui ó agora veio é minha linha? não eu senti uma coisa então era um peixe também cara, se eu voltar tá tendo lá longe cara lugarzinho, eu achei que já tava quase desistindo dele mas é um lugarzinho, é um lugarzinho aqui é top cara, aqui é nosso ponto aqui é promissor demais cara viu ver né? às vezes faz uma pescaria em uma hora você viu Rubens? bateu sem gigá cara bateu sem gigá cara transendinho transendinho cara conversando com você transendinho e é isso ai pessoal, chegou ao fim mais uma pescaria fizemos uma bela pescaria nesse dia eu e Rubens saiu muito robalo e agradeço desde já a todos vocês deixa o seu like, compartilha um conteúdo de pesca estamos ai, 2.500 inscritos e cada vez crescendo mais valeu pessoal, até mais tchau tchau